Chuazeiros! Você já sabe quando a gente muda o cenário, tá nesse cantinho, é porque vai começar a viver! Vai sair, finalmente! Substitui o Bruno... Mentira, o Bruno tá... O Bruno tá se preparando pra casar, gente, então... Mas ele, calma, que essa série, ele vai estar nessa série, fique tranquilo. É... Você vê que eu sou o estepe mais famoso do canal Chuá, né? Gabriela viaja, eu faço. O Bruno vai casar, eu faço. Pô, Guilherme, não são todos os canais que tem esse estepe aí, caramba! Pô, Rafa, eu construí isso, 12 anos de construção desse relacionamento. Me respeita, respeita a minha história. E assim, tem uma pequenininha aqui, tá? Então vocês tenham paciência, eu vou tirar daqui, senão a gente vai ficar olhando pra cá e vai dar ruim. Isso. É... Cadê você? É, aconteceu. Cadê você? Você já vai aparecer. Deixa eu só explicar como é que vai ser esse programa, puxouzeiros. É o seguinte, esse programa... É o seguinte, o programa de hoje chama Esquenta NBA. Auto-denominativo, não precisamos explicar o que seria isso. Tá chegando a temporada, né, gente? Tá chegando. Daí, resolvemos fazer um pequeno resumo das divisões da NBA. Porque daí a gente lembra quem foi pra quem, porque as coisas acontecem... Tem muita coisa acontecendo, teve o Mundial de Basquete. Tem outros jogos, tem outros esportes com a bola. É. Tem o Manu falando no meio das outras coisas. É, mas é uma delícia. Então hoje a gente vai começar a falar de uma divisão. Então vão ser seis programas, cada programa vai ser de uma divisão. Então, ó, fique com a gente. Quando terminar vai começar o quê? A NBA! Hoje a gente vai falar da Conferência Sudeste, que conta com Charlotte, Atlanta, Washington, Orlando e Miami. Vamos começar com quem? O Charlotte. Nossa, coitado. O Guilherme acha... O Charlotte vai sofrer esse ano. O Guilherme acha... Aliás, ele tem certeza que eles vão tancar. É isso. Não tem outra opção, né? Porque eles perderam os principais jogadores e contrataram um bom jogador, vai? Que é o Terry Rozier. Então eles perderam o Kemba, que foi pro Boston, o Kaminski, que foi pro Phoenix, o Jeremy Lamb, que foi pro Pacex, Pacex e... Pacex. Eu sei. Pacex. E o Parker, que aposentou. Porque acho que tá bom, né? Acho que já fez o trabalho dele na NBA. Então é Nicolas Batum, Terry Rozier e a Rapa contra o resto. Isso aí. E o Scary Terry. Você já falou. É. Que quando não joga bem... Quando não joga bem é Scary Terry. Quando não joga bem é Terry da Scary. Atlanta Hawks. Atlanta Hawks, que tá com o técnico Lloyd Pierce. Eles, segundo o Guilherme, vão montar para os playoffs. A gente fez um ranking, que a gente vai falar aqui pra vocês o ranking, que a gente acha qual vai ser a colocação deles até o fim, até o playoffs. Isso. Isso não quer dizer nada. Porque a gente já sabe. Ainda mais esse ano, né? Ainda mais esse ano. E ainda mais com a NBA em 80 jogos, é muito complicado. Um time que pode tá super bem, pode machucar 3 jogadores e aí a gente sabe como funciona. Ou um time que tá uma bosta e ganha tudo. E a gente sabe, vai ter aqueles super times que montaram super bem, todo mundo acha que vai bem pra caramba e vai dar aquele flop. Contrataram o Jabari Parker, que é um bom jogador, né? Acho que ele não foi contratado não, acho que veio tendo uma troca. Aí draftaram o... O Deandre Hunter. O Deandre Hunter. Na posição número 4. Cam Reddish, que é um ótimo jogador na posição número 10. E o Bruno Fernandes. E o Bruno Fernandes, que fez um ótimo torneio de NCAA também, né? E aí... Renovaram com quem? Trey Young! Não, o Trey Young já tava. Ah, com o nosso... Pera aí, a gente tem Matusalém? Quem que a gente põe? Qual que é a apelida? Pois é. Vinci Carter. O Vinci Carter quando entrou na NBA, o Trey Young nasceu. É, isso é... Então, essa é a comparação. Mas é aquele negócio... Tem que... Até a Manu. Até a Manu. Sem marina só. Manu vai pra WNBA. Gente... E ela vai jogar alguém que tá entrando agora na WNBA. Então, o rolê pra mim é assim... É... É muito física a NBA. E aí, pra você acompanhar a molecada de 20 anos chegando... Que não é mais a molecada de 20 anos dos anos 80, entendeu? É a molecada agora chegando tipo Zion, entendeu? Pra você aguentar, ó... Tudo bem, que óbvio que ele não vai jogar todos os jogos, que eles vão dosar o cara... Mas, cara, pros times querem... Quem é aí que não tem time? Que podia estar jogando e ninguém quer um time? É um amigo nosso, né? Nosso querido Carmelo Anthony, que a gente não sabe. Pode ser que ache um time, né? Tá difícil, né? Tá difícil, né? Até agora que já começaram a treinar os times, ele não achou? Por isso que temos que aplaudir Vince Carter, porque o que ele faz não é brincadeira. Acho que, se não me engano, é a 22ª temporada, gente. Quarenta e quantos? Quarenta e dois. Meu amor de Deus, gente. Washington Wizards! Washington Wizards, Guilherme. O Washington Wizards vai sofrer bastante porque não tem John Wall, né? John Wall não tem o tendão de Aquiles, na temporada passada ainda. E o Isaiah Thomas que... É, eles contrataram o Isaiah Thomas agora, mas o Isaiah Thomas... É assim, é aquele caso que a gente fica com dor no coração, né? Por quê? Porque ele é um jogador zaço. Lembra quando ele tava no Boston que ele fez, mesmo não tendo uma grande altura, né? É. Mas, tava sofrendo com lesões desde então. Ele começou com lesão na costela, aí quadril, aí... E não para com as lesões. Uhum. E vamos ver, ele não vai começar a temporada, que já teve uma lesão no dedão da mão. Deve começar fora da sua temporada. É muita zika, né? É muita zika. É o Isaiah da zika. E aí tem como estrela o... O Bradley Bill. O Bradley Bill. E aí eles contrataram no draft o Rui Hashimura. O Hashimura, que também fez um ótimo torneio da NCAA. E principalmente... O Mundial. O Mundial da China com o Japão, ele foi o principal jogador do Japão. O Japão foi muito longe, é óbvio. Mas ele, pessoalmente... Mas você tá achando que o Washington também vai tancar, vai ser um dos times que vai... Eu não sei se vai tancar, vai dependendo de como começa a temporada, né? É que não tem mais essa de tancar, né? É. Eles estão tentando fazer uma... Um pouco menos de chance de pegar a primeira escolha se você tancar. E qual é a fofoca? É, tem uma fofoquinha aí, né? De uma possível troca. É lógico que, né? Tá muito cedo, é rumor ainda. Mas uma possível troca Bradley Bill, DeAngelo Russell. Certo? Mas... Quem que inventa essas coisas? Não sei. O DeAngelo Russell foi contratado lá no Golden State. Depois a gente vai falar mais. Mas rapidinho. Ele foi contratado naquele sign-in-trade com o Kevin Durant. Uhum. Né? Então, os dois fizeram sign-in-trade e foi o que aconteceu. Calma que a gente já vai falar do grupo. Quem vai ter possibilidade de playoffs é a Jones! Orlando Magic! Ah! Orlando que surpreendeu a temporada passada. Na verdade. Surpreendeu? Eu tô conversando com o nosso amigo Jones. Jones. Que é um fanzace do Orlando Magic. Orlando Magic! E eu tenho também a minha simpatia pelo Orlando Magic. Né? Mas eles, ano passado, eles eram eles que foram terminados em sexto. E não o Brooklyn. Né? Porque eles tiveram aquela síndrome de Robin Hood. Que eles ganhavam de Toronto. É. Ganhavam de Golden State. E aí, perdia pra Cleveland. Perdia pra Chicago. Quer dizer, se eles tivessem essas vitórias aí a mais, provavelmente eles teriam terminado em sexto, né? Uhum. Mas agora, eles praticamente mantiveram a mesma equipe. Eles renovaram com o Vucevic. Renovaram com o Terrace Ross. Isso. Que eram os dois principais free agents da equipe. Contrataram a Minu. Contrataram a Faru, que era a Minu. E a... E aí... Que tava no Portland. Foi uma belíssima temporada lá também. E eles fizeram a troca... No ano passado com o Markel Fultz. Que é aquela coisa, né? Que a gente sabe que draft... Aí que tá. É outro exemplo que draft não quer dizer absolutamente nada. O cara foi... Foi contratado. É uma orientação, né? Mas é um cara que foi escolhido em primeiro do draft. Ainda não jogou por problema de lesão. Quando ela fala não jogou, é um contexto de longo período, tá gente? É. Então assim, ele vai pra uma equipe que ele tem chance de se desenvolver melhor. E a gente espera essa evolução. Porque tem isso também, né? A sorte é você cair num time em que você vai jogar, né? E ter espaço. Você vai jogar. Você vai ter a confiança dos companheiros. Não vai ser aquele time cada um por si. O pessoal vai te apoiar. Enfim. O técnico vai acreditar em você. Tem isso também. São só todas variáveis, filho. Exatamente. Não é porque essa é a primeira do draft. Segunda, primeira rodada que você vai... Quer dizer que você vai jogar e jogar pra caramba. Exatamente. Então assim... Orlandão, aqui no nosso ranking que a gente fez, vai pros playoffs e tá em sexto no nosso ranking da Conferência Leste. Da nossa a gente se agrega ao Guilherme. Ah, isso aí. Por favor. Porque se der errado a gente culpa alguém. Pode culpar eu mesmo. Fui eu que fiz o ranking. Vamos lá. Miami Heat. Bem-vindos a Miami. Miami Heat. Contratou quem, gente? Jimmy Butler. Belíssima contratação do Miami. Ai, gente. Vocês tem que estar no Twitter. Porque o Dwayne Wade é muito engraçado. O Dwayne Wade zoando o Jimmy Butler. Você não vai usar minha camiseta não, sabe? Mas tudo isso é jogada de marketing. Beleza. Então, vocês tinham que ver. Então, ó. O que você quer? O Miami, além de contratar o Jimmy Butler, fez uma troca com o Portland. Onde ele mandou a ação Whiteside. Que já teve alguns problemas lá. De relacionamento com o técnico. Porque jogava pouco, quem não sei o que. Ai, o ego. Meio corpo molinho ele de vez em quando também, né? Uhum. E eles trouxeram o Meyer Leonard nessa troca. Do Blazers. Que foi muito bem. Do Blazers, né? Que foi muito bem nos playoffs do ano passado. Meteu algumas bolas de três. E foi fundamental pros Blazers chegarem até a final, né? Fundamental no sentido de compor a equipe. E eles mantiveram o Dragic, o John Waiters e o Kelly Olenino. O Kelly Olenino aqui. É um time assim que... Vai encher o saco. Vai encher o saco. Vai. E você tem um jogador que você contratou aí que é o Jimmy Buckets, né? Não Jimmy Butler. Que no final do jogo... Nossa, meu Deus. Você tá cheio. Você tá cheio. Eu tô cheio das terminologias. A pessoa faz ESPN e dá uma pergunta. Aí vem puxar. É zoeira, coitado. Ele quer ser profissional. E aí a equipe do Miami deu uma melhorada. Na nossa opinião também vai pros playoffs. E o nosso ranking é o... Sétimo. Então é isso. É... É isso. Deixe seu like, seu comentário. O que você acha desses times? Comente. Fale que a gente tá errado. Fale que a gente tá certo. O que mais? E nós vamos colocar aqui também depois o nosso ranking. Já pra vocês irem comentando o que vocês acham do ranking da Conferência Leste. Que orgulho, gente. É isso mesmo. Você tá falando o que você acha, concorda, não concorda. Pode me xingar e não tem problema não. É. E assim, é legal depois em maio vocês olharem esse vídeo e aí a gente vê o que a gente falou. A gente podia fazer isso, né? Tipo... A gente mesmo vai fazer. Pode ficar tranquilo. É verdade. Então tá. É nóis. Beijo. Siga-nos nas redes sociais. Porque lá também tem novidade. Nossas redes sociais pessoais e do canal Chua. Nipei tá chegando. Isso quer dizer que o Chua também está chegando. Então a gente demorou, mas estamos... Tá voltando. Tá voltando. A gente nunca foi embora. Tá? Ok? Então tá bom. Beijo. É nóis!